O Totolec é o maior show de prêmios do Ceará. Domingo tem 180 mil reais só no primeiro prêmio. E ainda 5 mil reais no segundo e terceiro prêmios. 8 mil no giro da sorte. E agora tem 30 prêmios de mil reais na rodada da sorte. São mais chances pra fazer mais gente feliz. São 180 mil só no primeiro prêmio. Garanta já sua cartela, compre com o vendedor ou pela internet. O Totolec é show de credibilidade. O Totolec é show de credibilidade.